Que ame eu tô mentindo menina, eu sou artista Focada e capacitada em tacar forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode falar de tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas E no outro dia liga e fala que me ama Faz tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH chega GGH é o chão 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 Se fala que amou eu tô mentindo menina Eu sou artista focado e capacitado E tacar forte nas ouvi Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O two are two Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Fazer uma de tripitizina na cama Joga essa rapita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bramba E no outro dia ligue pra ela que me ama Fazer uma de tripitizina na cama Joga essa rapita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bramba E no outro dia liga e fala que me ama Fala esse beatzinho na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH chega GGH, eu sou Chega, eu sou Eu sou Se fala que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada, incapacitada E tá com a pote na dovinha Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tchua-tchua pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada, incapacitada E tá com a pote na dovinha Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tchua-tchua pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Do pai Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH chega GGH, eu chego Chegue, eu chego Eu chego Se fala que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada, incapacitada E tá com a pote na dovinha Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tchua-tchua pisa lá no corpo do pai Ai, ai, ai Exalando o corpo do pai Ai, 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 ai Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada, incapacitada E tá com a pote na dovinha Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tchua-tchua pisa lá no corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu sou Chegue, eu sou Se fala que é amor, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Em tacapote, nós ouvi, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua, Tchubi, pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Em tacapote, nós ouvi, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua, Tchubi, pisa lá no corpo do pai Isolando o corpo do pai Isolando o corpo do pai Do pai Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH, cheque GGH, eu sou Cheque, eu sou Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou altíssimo, focado e capacitado Em tacapote, nós ouvi, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua, Tchubi, pisa lá no corpo do pai Fala, tchubi, pisa lá no corpo do pai Fala, tchubi Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo UntYou voltar dos pé na pampa E no outro dia ligue e fala que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada Em tacar forte nas novas E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-5 Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Sime-me de Triplitzi na minha cama Jogue essa ruptata na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na brama E no outro dia ligue e fala que me ama Fale, fale, fale Triplitzi na minha cama Jogue essa ruptata na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia ligue e fala que me ama Fale Triplitzi na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu chego Chega, eu chego Eu chego Se fala que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Taca forte na sovinha, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O chua, chua, pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz strip-tease na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz strip-tease na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Taca forte na sovinha, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O chua, chua, pisa lá no corpo do pai 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 Do pai Faz strip-tease na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz strip-tease na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz strip-tease na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa labeta na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu sou Chegue, eu sou Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado e capacitado Em tacapote, nós ouvimos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio machuvi pisar lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Que ama eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado e capacitado Em tacapote, nós ouvimos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio machuvi pisar lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Se fala que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada, incapacitada E tá com a pote na toa e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada, incapacitada E tá com a pote na toa e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí ó GGH chega GGH Eu chego Chego Eu chego Eu chego Se fala que amor eu tô mentindo menina Eu sou artista focada e capacitada Intaca forte na toa e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Isalando o corpo do pai Ai 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 Fazi estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia ele que fala que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada Em tacar forte nas novas E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-Vip exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Fale, 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 f Na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me am Escolha esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu chego Chega, eu chego Eu chego Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou desabocada, incapacitada E toca a pote, não só vi Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tchua, tchua, pisa lá no corpo do pai Ai, ai, ai Pisa lá no corpo do pai Ai, 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 ai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me am Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Que ame eu tô mentindo, menina Eu sou artista Focada e incapacitada E toca a pote nas mãos E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tchua, tchua, pisa lá no corpo do pai Isola lá no corpo do pai Isola lá no corpo do pai Do pai Ah, ai, ai, ai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu sou Chegue, eu sou Eu sou Se fala que amou Eu tô mentindo Menina Eu sou artista Fugada Incapacitada Intacapote na dovinha Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua Tchubi Pisa lá no corpo do pai Ai, ai, ai Pisa lá no corpo do pai Ai, 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 ai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Que me ama Eu tô mentindo menina Eu sou artista Eu sou artista Incapacitada Intacapote na dovinha Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua Tchubi Pisa lá no corpo do pai 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 Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Pisa lá no corpo do pai 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 O cara aí, ó, o GGH chega, viu? GGH, eu chamo, GGH, eu chamo, eu chamo Se fala que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada Em paca-forte, nós ouvimos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio Atuvi pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada Em paca-forte, nós ouvimos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio Atuvi pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai E essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu chego Chegue, eu chego Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Em toca, pode não ouvir Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio, a Tio, o Vi pisa lá no corpo do pai Ai, 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 ai Pisa lá no corpo do pai Ai, 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 ai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Que ama eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Em toca, pode não ouvir Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio, a Tio, o Vi pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Do pai Pode estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH chega GGH, eu sou! Chega, eu sou! Eu sou! Se fala que amou eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Em toca, pode não ouvir Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio, a Tio, o Vi pisa lá no corpo do pai Ai, ai, ai Exalando o corpo do pai Ai, 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 ai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Que ama eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Em toca, pode não ouvir Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio, a Tio, o Vi pisa lá no corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH Chega GGH, eu chamo Chega, eu chamo Eu chamo Se fala que amou Eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado e capacitado Em toca, pode não ouvir Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio, a Tio, o Vi pisa lá no corpo do pai Ai, ai, ai Exalando o corpo do pai Ai, 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 ai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado e capacitado Em toca, pode não ouvir Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio, a Tio, o Vi pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH chega GGH, eu chego Chegue, eu chego Eu chego Se fala que amou Eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada e capacitada Em toca forte nós ouvimos Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tchua 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 pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Que me ama Que ama eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada e capacitada Em toca forte nós ouvimos Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tchua tchua pisa lá no corpo do pai 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 Faz estripitzi na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta com as pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz esse beat e na minha cama Joga essa rabita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz esse beat e na minha cama Joga essa rabita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu sou Chegue, eu sou Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado e capacitado Em tacapote, nós ouvimos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio machuvi pisar lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Que ama eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado e capacitado Em tacapote, nós ouvimos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio machuvi pisar lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Se fala que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada, incapacitada E tá com a pote na toa e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada, incapacitada E tá com a pote na toa e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Do pai Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí ó GGH chega GGH chega GGH eu chego 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 Se fala que amou eu tô mentindo menina Eu sou artista focado e capacitado Em paga forte na toa e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Isalando o corpo do pai Ai 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 Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Que amou eu tô mentindo menina Eu sou artista focado e capacitado Em paga forte na toa e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí ó GGH chega GGH Eu chego Chego Eu chego Eu chego Se fala que amor eu tô mentindo menina Eu sou artista focado e capacitado Em paga forte na toa e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Isalando o corpo do pai Ai 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 Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Faz estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Que ama eu tô mentindo menina Eu sou artista focado e capacitado em taca forte nas mãos E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio Atchubi pisa lá no corpo do pai Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama Pode estripitzi na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz esse beatzinho na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Se fala que amou, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado, incapacitado E tá com a pote na dovinha Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O tchua-tchua pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz esse beatzinho na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz esse beatzinho na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Que me ama Que ama eu tô mentindo, menina Eu sou artista focado, incapacitado E tá com a pote na dovinha Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O tchua-tchua pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Do pai Faz esse beatzinho na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz esse beatzinho na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz esse beatzinho na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí ó GGH chega GGH eu chamo GGH eu chamo Eu chamo Se fala que amor eu tô mentindo menina Eu sou artista focado e capacitado E tá com a pote na dovinha Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O chua teu vip Pisa lá no corpo do pai Ai ai Pisa lá no corpo do pai Ai ai Faz esse beatzinho na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz esse beatzinho na minha cama Joga essa labeta na minha direção piranha Sabe que é só tu lutar com as pé na palma E no outro dia liga e fala que me ama